Estamos aqui, olha, eu tô com essa jaqueta, tá bom essa jaqueta anos 90, Fernanda? Excelente! A gente já aproveitou a cor que tá colorida, mas eu vou tirar porque tá muito quente, sinto muito. Bom, tudo isso pra falar da estreia de Verão 90 hoje à noite, né? Vocês fazem um trio que fez muito sucesso quando eram crianças e que se desfaz e que aí se reencontra, né? Exatamente. É um encontro com o Verão 90, gente. Um sucesso mirim, né? Aquela coisa do programa. E é uma história, assim, de shows, né? Não é exatamente a coisa da teledramaturgia, né? Eles viviam uma vida de shows e palco e tudo muito alucinante, né? Aquela coisa acelerada da época. Olha lá, coisa linda. É uma novela muito musicada, né? Que acho que faz homenagem a esses grupos infantis dos anos 90 que fizeram sucesso. Balão Mágico, tantos outros. É, a gente tá aqui, ó, tem uma do Balão Mágico com um dos CDs, uns dos CDs, as LPs, né? Ainda na época. E vocês também acabam tendo uma disputa entre irmãos por conta da personagem da Isabelle, que acaba rolando entre vocês também. É, tem uma disputa entre os dois. Eu acho isso importante também pra história, assim, na narrativa é importante ter essa competição entre os dois, né? Eles acabam se afastando dos dois irmãos e se apaixonando pela mesma garota. É, num lugar de forma de pensar, né? Que eles divergem, assim. Cada um eu acho que vai encarar a vida adulta de uma maneira diferente. E o fato deles terem perdido sucesso criança, como cada um vai lidar com isso e vai levar a vida daqui pra frente. O João, que é o meu personagem, eu acho que ele vai mais pelo caminho da retidão, assim, do... Você tem que batalhar pra conseguir as coisas, pra alcançar seus objetivos. O Jerônimo já acha que esse pensamento são de pessoas fracassadas e que ninguém consegue nada assim. Talvez ele seja mais inconformado com a perda do sucesso, né? Na verdade, eles têm essa coisa também desde a infância, né? Eles mantêm um pouco a essência deles depois de adultos. Então a gente tá contando uma história de pessoas que carregam essa infância de uma maneira muito presente. Ele ainda, né, leva essa história o tempo inteiro, traz isso à luz. E o personagem do João também tem isso, né? Porque eles foram muito marcados na infância. E eu acho que tem uma coisa, assim, de um embate natural, né? Essa competição entre os irmãos e ela, que já tinha uma figura que representava muito na infância deles. Então se torna um objeto também de muito desejo. Ela era uma criança que todas as crianças queriam ter contato, né? Vocês eram muito crianças. Eu tenho... Quer dizer, pra dançar assim, eles tiveram que ter aula, né? Pra usar o telefone discado. Vamos olhar aqui. A gente trouxe vários objetos, inclusive, também que estão no cenário, né? Essas são vocês, esses são vocês na década de 90, né? Porque o Jesuita é de 91, Isabela é de 94 e Rafa é de 95, né? Isso. Então, quer dizer, muitos desses objetos vocês vão aprendendo a usar depois, né? Como, por exemplo, o telefone discado. Não, eu fiz uma cena com o telefone discado. A gente usa, a gente usava na infância. Que foi muito interessante, porque eu tinha... Era uma cena que eu tava nervoso e eu precisava discar rápido. Aham. E aí, segura aqui. Segura. E aí, eu pegava o telefone, aí pra discar, não conseguia fazer a cena, porque eu não conseguia. Tava nervoso. Você não tinha prática de fazer isso. Tinha que discar. Tem que esperar terminar. Meu Deus. Quebra o cenário. Você tem que digitar sete números. Era os sete números, né? Tem que esperar. Tem que esperar.